Vamos descobrir se você está nos planos dele ou dela, gente. Será que a pessoa é sincera com você quando fala que está pensando em vocês? Vamos descobrir aqui se você faz parte dos planos dessa pessoa. Vamos descobrir aqui. Mentaliza a pessoa que você gosta, compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos e venha fazer parte do nosso canal Enigma do Oriente. Diga o país, a cidade, o bairro que você está falando. Vamos interagir, deixe o seu nomezinho aí. Coloca no comentário quem é solteira. É, olha isso, ó. Vamos mandar um louco para as solteiras. Um beijo para as casadas, um beijo para as amantes. Aqui não tem preconceito com nada, gente. O importante é ser feliz, tá bom? Quero mandar um louco para o povo lá da Angola que participa também. Salve Zâmbia, salve a nação Zumbi dos Palmares, salve o povo da Angola, o povo da África. Salve todas as nossas raízes, né, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente, é um canal intuitivo, é um canal que veio para ficar, para trazer sempre o melhor para vocês, tá bom? Três opções feitas. Opção 3, pedrinha marrom. Opção 2, a pedrinha bancra. Opção 1, a pedrinha azul. Vou afastar as duas opções, vamos dar continuidade aqui, tá? Vamos descobrir aqui, pessoal, se você está nos planos dessa pessoa aqui, ó. Opção azul, escura. Opção número 1, se você faz parte dos planos dessa pessoa. Mentaliza essa pessoa, por favor, e vamos descobrir aqui no canal Enigma do Oriente. Para você, meu amigo ou minha amiga, que escolheu aqui essa opção número 1, se você faz parte dos planos dessa pessoa. Gente, eu vejo aqui que essa pessoa é uma pessoa que age muito no racional, mas essa pessoa vai te surpreender, ela vai promover uma grande virada na sua vida, tá, gente? Essa pessoa aqui, ela vai se movimentar, sim. Eu vejo que essa pessoa está passando, está tendo bastante compromisso, por isso que ela se afastou de você um pouco, para algumas pessoas, tá? Essa pessoa está afastada de você, mas essa pessoa é o que eu posso falar para você. Essa pessoa tem sentimentos por você, sim, e faz plano, sim, para você, com você. A química aqui é muito grande, ela gosta de você, porém, ela não demonstra. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa pensa, sim, em ter alguma coisa com você, tá, gente? Essa pessoa não brinca quando ela fala. Só que ela é uma pessoa muito reservada, ela não fala de si, não fala de sentimentos, tá? Essa pessoa é uma pessoa um pouco até egoísta, entendeu? Mas isso aí é da criação dela. Mas sim, ela faz planos com você, ela está escolhendo uma direção a ser seguida, tá bom? Eu vejo você e essa pessoa tendo vitórias. Essa pessoa, ela é uma pessoa que ela quer trazer uma estabilidade para a vida de vocês, tá? Ela quer ter um relacionamento com você. Aqui pode ser uma reconciliação para muitos, ou pode ser o início de um grande amor para quem nunca teve nada. Eu vejo que essa pessoa vai ter uma... vai estar aguardando uma oportunidade para equilibrar as coisas entre vocês aí, tá? E você sim, faz planos... está no plano dessa pessoa, sim. Essa pessoa só tem que fazer uma escolha e equilibrar a situação dela. Só que ela é uma pessoa que age com paciência. Não é uma pessoa que vai fazer nada com insegurança. Mas logo, logo ela vai ser movida pela paixão, pelo desejo dela, e vai agir com rapidez e vai te comunicar o que ela quer. Essa pessoa quer, sim, ter um relacionamento com você. Ela sabe que está no caminho certo, tá, pessoal? Porém, porém, ela é uma pessoa cautelosa, tá? Ela vai querer um recomeço para quem já teve alguma coisa, como eu falei. E para quem nunca teve nada, essa pessoa vai se dedicar a você, sim. Só você aguardar um pouco que ela age com paciência, ela age com cautela. Porque ela já sofreu muito. Mas essa pessoa tem amor por você, essa pessoa tem um coração bom, ela tem um autocontrole emocional muito grande, mas ela realmente vai, sim, abrir o coração dela para você de uma forma melhor. E ela tem planos com você, sim. Pode acreditar que essa pessoa, ela vem planejando, sim, alguma coisa com você, tá bom? Parabéns para quem escolheu a opção número 1. Bem forte. Mas se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Opção 2, a pedrinha branca. Se essa pessoa tem planos para você na vida dela, com você na vida dela ou para você na vida dela. Canal Enigma do Oriente, compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos. Aqui para você que escolheu a opção número 2, gente. A pedrinha branca. Se essa pessoa tem planos com você, sim. Muitos planos. É uma pessoa que ela vai iniciar alguma coisa na sua vida, junto com você, com clareza, tá? Ela está trazendo para você a verdade. Ela está trazendo para você a consciência. Ela quer você, sim. Aqui significa um início ou um recomeço, sim. É uma pessoa ética, é uma pessoa justa, uma pessoa bem transparente. Se a pessoa tem amor por você, a pessoa te deseja, tá? Tem muitos sentimentos e vai trazer uma notícia importante que vai te deixar muito feliz, tá? Essa pessoa vai querer uma nova oportunidade com você. E vai fazer você crescer muito ao lado dela, tá bom? Essa pessoa é uma pessoa que tem você como objetivo. Eu vejo êxito para a vida de vocês. Existe muito amor, existe muitos planos aqui de uma união concreta, tá? De uma aliança verdadeira. Para muitos é uma reconciliação, para alguns é o início de um grande amor mesmo, que essa pessoa está muito disposta mesmo a trazer para a sua vida esse amor, essa vivência. Essa pessoa está muito determinada em corresponder tudo o que você sente por ela. Essa pessoa aqui é uma pessoa que por muito tempo ela fugiu de relacionamentos, mas com você é diferente. Ela quer fazer tudo diferente de outras ocasiões, tá? Essa pessoa por muito tempo andou esperando o amor até que você chegou, entendeu? Por isso eu falo aqui, para muitos é uma reconciliação mesmo aonde vocês vão entrar em harmonia. E para quem não é uma reconciliação, é o início de um grande amor, aonde você vai vivenciar um amor gostoso, maravilhoso, aonde essa pessoa se encontra totalmente apaixonada por você, tem muito desejo sexual e vai trazer uma grande transformação para a vida de vocês, tá, gente? Muito linda essa tiragem aqui da opção número 2. Mas se mesmo assim não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. Compartilhe o nosso vídeo, bote aí nas redes sociais, aí, gente. Manda para sua amiga, que sua amiga está precisando. Eu estou sentindo que alguém aqui está com uma pessoa que está precisando, sim, de uma palavra amiga, tá bom? Bom, para quem escolheu a opção número 3, essa pessoa tem planos com você? Tem planos? Quais são os planos dessa pessoa com você? Será que ela está sendo honesta com você? Canal Enigma do Oriente. Bom, para você, meu amigo, minha amiga, que fez a escolha aqui, ó, da opção número 3. Essa pessoa é uma pessoa que é uma pessoa que tem medo de te perder, tá, gente? É uma pessoa que tem medo de te perder. Essa pessoa, ela... Como eu posso te falar? Ela está bolando uma estratégia. Ela tem plano, sim. Mas ela quer e tem medo de agir. Ela tem muito medo de te perder. É uma pessoa que está um pouco parada. Mas ela vai tomar uma iniciativa, porque tem muito desejo sexual por você. E essa pessoa está com muita coragem, tá? E ela vai agir. Por quê? Essa pessoa já tem sentimentos por você, quer formar uma família com você, tá? Essa pessoa te vê como uma pessoa perfeita para ter um elo de uma família, tá? Mas, por outro lado, essa pessoa, ela tem medo, sim, de te perder. Ela tem um bloqueio do passado dela que trava ela. Por isso que ela necessita que você seja mais honesta, que você seja, desculpa, mais honesta com ela possível. Porque essa pessoa tem muito medo de ser traída, tem muito medo de passar por coisas que ela já passou na vida dela. Por isso que ela trava. Mas ela tem muito sentimento por você e tem planos. Essa pessoa, eu vejo que essa pessoa, ela vai se comunicar com você, um pouco no racional, mas ela vai automaticamente, pegando mais confiança em você, vai poder se abrir emocionalmente, tá? E ela te vigia bastante. Cuidado, que ela tem muito medo de ser traída, tá? Por quê? Porque ela já foi abandonada, ela já foi decepcionada. Por isso que ela trava. Mas a intenção dela com você é formar uma família. É trazer uma estabilidade que você nunca teve. Essa pessoa quer uma chance de ter o seu amor de verdade. Muito linda essa tiragem. Essa pessoa, como eu estou falando para você, provavelmente ela vai fazer uma viagem para te ver ou vai te chamar para fazer uma viagem, tá? Ela vai se comunicar, vai te fazer alguma oferta aí. E eu vejo oportunidade de crescimento nessa relação de vocês dois, tá? Essa pessoa, ela realmente vai florescer na sua vida e ela vai trazer uma transformação que você nem imagina. Ela vai te fazer um bem muito grande, tá bom? E é uma pessoa determinada a superar qualquer desafio para viver esse amor com você, tá? Ela tem muita paixão e ela vai ser muito feliz ao seu lado, se assim você permitir. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Minha gratidão a todos vocês, tá? Que fazem o nosso canal ser um sucesso. Consultas particulares. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Segue a gente lá no Instagram, Enigma do Oriente.